Qual a diferença entre o Pai, Filho e o Espírito Santo? Eles são um, mas eles têm funções diferentes. Por exemplo, a gente vê as funções de cada um na bênção apostólica. O amor de Deus, a graça de Jesus e a presença do Espírito Santo. Porque Deus é amor, a graça foi derramada através de Jesus e quem ficar conosco todos os dias até o fim dos tempos é o Espírito Santo. Por que Deus não acaba com o mal? Um dia ele vai acabar. Por enquanto ele está deixando as pessoas escolherem. Se querem o lado do bem, o lado do bem. Eu vou orar para minha futura esposa? Não, você tem que orar para Deus pela sua futura esposa. Eu faço isso desde que eu tinha três anos. E olha minha futura esposa ali, ó. É desse pecado olhar para as partes íntimas das mulheres sem cobiçar. Ah, eu já confessei para uma pessoa. Sem cobiçar. Peraí, você quer olhar para as partes íntimas das mulheres? Irmão, isso é pecado, tá? Você tem problema. Automutilação é pecado? Sim. É um pecado contra o corpo que é tempo do Espírito Santo. A Bíblia fala, Vosso corpo é tempo do Espírito Santo. Vocês foram comprados com alto preço. Agora glorifiquem a Deus com o seu corpo. O seu corpo não é seu. Não pode fazer com ele o que você quiser. E aí você está se automutilando, você está destruindo o corpo do Espírito Santo. O corpo do Espírito Santo, o tempo do Espírito Santo.